A temporada 2024 do kart sergipano começou com tudo durante a Copa Abarth Saman, no cartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla de Atalaia. No último sábado, os pilotos e o público presente puderam vivenciar um dia de muitas experiências e emoções. Uma tarde de muito sol, céu aberto, mas o clima quente mesmo era dentro da pista. Os pilotos sergipanos de kart deram uma largada no ano de 2024 com a Copa Abarth Saman. Está muito animado, com as expectativas nas alturas. Novamente a gente vai ter a cobertura do campeonato sergipano pela TV Atalaia. Começa dia 24 de abril, se eu estiver enganado, a entrada franca. Várias parcerias da associação e da TV Atalaia com outros clubes, como algumas empresas locais, fazendo ações de marketing, de relacionamento aqui. E fica bem interessante, se o público que gosta de automobilismo é só vir para cá, que a entrada é franca, liberada e vem, vem curtir um sábado diferente. Um momento para fazer ajustes, retomar os treinos e a paixão pelo kart. Coincidiu que a gente queria fazer uma abertura festiva para o campeonato sergipano de kart 2024. E aí coincidiu da Fiat também ter lançado a linha Abarth, que tem tudo a ver com automobilismo. E aí oficialmente nós batizamos a Copa como Abarth Saman, que é a nossa patrocinadora master do evento. E daí estamos aqui hoje fazendo experiência em test drive, experiência Abarth, corrida de kart, exposição de carros aí com supercarros. Então a ideia foi trazer realmente um entretenimento para o público que venha para cá, não só para assistir a corrida, como também fazer outras coisas aqui dentro, como atividade test drive, visualização de carros, enfim, a ideia surgiu a partir daí. Mas o clima realmente estava quente e isso acaba atrapalhando um pouco. Está difícil, a gente realmente está sofrendo com esse sol e com esse calor. A temperatura do pneu acaba estourando e acaba que a gente tem muita dificuldade em achar a libra certa para sair e achar a aderência do carro. Então fica o tempo todo quebrando a cabeça, tendo cuidado para não ser agressivo, senão a libra estoura, muda um pouco a pilotagem. Boa tarde realmente de aquecimento para o automobilismo sergipano. A Cobar Batissaman abre o ano aqui no Cartódromo Emerson Fittipaldi na Orla da Atalaia. E olha que em 2024 vai ter muita coisa para os amantes da velocidade. Esse ano promete muito, a gente tem a arrancada, tem o rali, tem o kart, tem os antigos. Então a partir de hoje a gente tem o início de toda essa temporada do ano 2024. Nós temos o privilégio de ter a TV Atalaia, que faz a transmissão ao vivo do único campeonato de kart do Nordeste. Então nunca esteve aqui e graças ao apoio da TV Atalaia a gente consegue ter, o Sérgio Panos consegue ver o diferencial dos nossos kartistas. E aí E aí E aí